E ainda, bater um papo com o bonitão Giovanni Gavi, ex-atleta do vôlei. Sou o Mauro Galera e esse é o Vida de Atleta. Eu sou o Giovanni, bicampeão olímpico de vôlei, treinador, palestrante, gestor do Rio 2016. Minha relação com o esporte é algo em torno de 20 horas por dia. Eu respiro o esporte e tem esporte na minha veia. Hoje eu vou falar com o cara que ele se foi bonito a vida toda, envelhece, continua bonito e agora você vai virar um bonitão profissional. Você viu? O que estamos fazendo em uma agência de modelos? Fazendo... eu acho que é uma oportunidade de fazer com que a gente continue se sentindo bem. É a primeira coisa, né? Acho que quando você entra em uma agência de modelos, lógico que não estou aqui para desfilar. Mas é um projeto legal aí que a Ford está começando a desenvolver com atletas. E estou feliz de estar fazendo parte desse time. O que é mais difícil? Jogar ou comandar um time de vôlei ou tirar foto? Eu sempre fiz um pouquinho, outro obviamente, que o meu objetivo sempre foi o vôlei. Nunca fugi disso. Algumas vezes dava algumas escapadinhas para tirar alguma foto, fazer algum comercial. Mas não pode perder o foco naquilo que a gente sabe fazer. Você, João Límpico, foi campeão olímpico muito cedo. Aquele time de 92 eram garotos. Foi a primeira medalha do Brasil de ouro em equipe. E caiu sobre vocês uma responsabilidade muito grande. Que muito novos vocês conquistaram uma glória muito alta. Como que foi depois seguir a carreira em cima de uma medalha de ouro olímpica? É, foi um grande aprendizado. Tanto é que a nossa geração serviu de exemplo para a seguinte. Porque foi tudo muito novo. A gente começou a ganhar dinheiro cedo. Começou a ter outras solicitações muito cedo. Algumas vezes a gente aprendeu com os erros. E outras a gente teve tranquilidade de aprender com o tempo. Mas, sem dúvida, o maior aprendizado foi esse. Não se afastar do objetivo principal, que era o vôlei. Primeira medalha, o Equipe Olímpico, Brasil! Você ganhou uma série de títulos importantes ao longo da carreira. Foi bicampeão olímpico, campeão mundial, campeão da liga. Tem um que você consegue elencar e falar assim, ah, esse daqui foi especial? Eu diria que o primeiro, né? Os Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona. Para a minha vida e para a minha geração, foi muito importante. Porque ali a gente quebrou uma barreira. A gente venceu, assim, um medo, né? Será que a gente um dia vai ganhar? Esse é o nosso pensamento e a gente conseguiu. A seleção brasileira mudou de patamar depois daquele ouro olímpico, né? Ela começou a ser vista realmente como uma potência no vôlei mundial. Eu acho que não só a seleção de vôlei. Eu acho que o esporte brasileiro, esporte olímpico, esporte coletivo, das equipes coletivas, começaram a entender que dava. Era uma questão de organização, de treinamento, de planejamento. E logo em seguida a gente viu aí o basquete ganhando medalhas que nunca tinha ganho, principalmente no feminino. E serve de exemplo. Se os caras conseguiram, a gente pode também. O que mudou da primeira para a segunda medalha em 2004? Ah, mudou bastante. Foram 12 anos ali de muita coisa. Muito aprendizado. Muita coisa. Na segunda fase, papéis diferentes, né? Na primeira, a titular absoluta. Na segunda, eu falo, brinco, reserva absoluta. Mas uma sensação de estar muito, de participar bastante. Não só dentro da quadra, mas fora da quadra também. É isso que eu falo, em compensação, na segunda, na primeira você era um menino, na segunda você era um dos atletas mais veteranos ali, responsáveis por colocar a galera no eixo. Tinha aquela responsabilidade. É, é por isso que eu falo. Papéis diferentes, funções diferentes, mas não por isso menos intensas, menos gostosas. E pelo contrário, quando a gente começa a chegar e percebe, né? E sente que a gente está próximo do fim, parece que a gente sente o gosto em todos os detalhes, né? Então até quando a gente está comendo um pudim, a melhor fatia é qualquer. É a última colherada. É a mesma coisa. Fechou com chave de ouro. Fechei com chave de ouro, de ouro, com uma enorme sensação de realização. Até quando eu coloquei a medalha no peito, passou um filme na minha cabeça, onde tinha histórias muito boas e também histórias tristes. Principalmente porque aquele momento ali foi a última vez que eu vestia a camisa da seleção brasileira. Então eu não sabia se ficava feliz porque tinha sido bicampeão olímpico ou se eu chorava porque acabou o meu sonho. Estava chegando ao fim uma era. É. Mas é... Acho que até hoje na vida é assim. A gente intercala momentos bons e menos bons, vamos dizer assim. Que a vida nos traz sempre essas surpresas boas e às vezes menos boas. E a gente tem que aprender com uma e com outra. Como foi a sua experiência no vôlei de praia? Trocar a quadra pela praia? Olha, não foi ruim porque foi um momento de muito aprendizado, mas foi uma decisão tomada com cabeça quente. Em 96, a seleção perdeu. Eu estava num momento muito, muito conturbado e foi uma fuga. Eu não... Só talvez com a cabeça mais no lugar eu não teria tomado essa decisão. Mas, assim, como aprendizado de vida foi extraordinário. A gente foi campeão brasileiro, mas o nosso grande sonho de ir para os Jogos Olímpicos a gente não conseguiu. Você jogou na Itália também, bastante tempo. Como que é essa experiência de jogar fora do país? Eu acho que em determinado momento sempre é bom para um atleta. Para mim foi muito interessante, foi importante, porque eu amadureci muito lá. Eu fui muito jovem também, fui com 20 anos para lá. E os melhores jogadores do mundo estavam lá. Eu tinha sempre uma referência, sempre um parâmetro. No meu time tinham jogadores extraordinários. Então, você quando está do lado de gente que talvez seja até melhor do que você, você aprende muito. Esse foi um momento... Te puxa para cima, né? Exatamente. Foram quatro anos de muita... de uma experiência fantástica. E trocar de lado? Sim. Sempre foi jogador de vôlei e passou a ser técnico de vôlei. Você não pode mais entrar em quadro, você não saca mais, não corta mais. Tem que cobrar que alguém faça isso. E aí? É um belo desafio também. Primeiro que você tem que parar de se colocar na posição de jogador. Como é que eu fazia quando eu jogava? Não funciona. Esquece. Você tem que desenvolver toda essa forma de pensar de novo, de uma forma nova. Lógico, você usa algumas situações que você... Por exemplo, eu tive alguns dos melhores técnicos do mundo. Desde lá de trás com o Jorjão, o Bebeto, o Zé, o Bernardo. Na Itália tinha um bom treinador também. E a minha forma de pensar era a seguinte. Olha, eu preciso pegar o que cada um tem de melhor. No começo foi bem desafiador porque eu dirigi alguns amigos meus. E isso é bastante complicado, assim. Mas com o tempo a gente vai se sentindo mais à vontade, você vai já raciocinando como técnico. E foi uma experiência, eu diria assim, muito forte. Tanto é que, poxa, desenvolvi pressão alta, gastrite, labirintite, algumas coisas ruins, assim, em função do estresse, em função do nervoso de você não descarregar. Quando você é jogador, você desconta na bola, você está no jogo. Como técnico, você está do lado ali, aquela agonia de ver o jogador desempenhado que você treinou, que você construiu, né? Hoje você está garantido nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio, né? Só que não mais em quadra. Como que é o seu papel no comitê organizador? O que você está fazendo exatamente? Participar de todo esse movimento é mágico, é um momento mágico, um momento único. Eu acabo fazendo um papel muito mais de um embaixador, né? Que dá alguns pitacos, algumas ideias, mas está sendo muito bacana, está sendo joia. E passando a Olimpíada, quais são os planos? O que vai voltar a ser técnico? O que você planeja? Tem alguns caminhos, né? Essa oportunidade que me foi dada de fazer gestão, de participar, é legal. Lógico que como técnico, você tem mais aquela adrenalina, você tem todo o ambiente que é, vamos dizer assim, até as pessoas falam, pô, João, mas quando você fala disso, teus olhos brilham. Porque é o que eu gosto, né? É o que eu me preparei, depois que eu parei, eu me preparei para ser o quê? Ser técnico. E, de repente, pode ser um caminho, sim. Mas eu não descarto também a ser gestor, a ser gestor de um time. Isso é o que eu gostaria. Gigi, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Boa sorte na gestão da Olimpíada. Espero em Deus que dê tudo certo, que vai dar. Vai ser um espetáculo. Cara, isso é muito mais bonito pessoalmente. Obrigado. Gigi, muito bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri